É que tu arrumou o problema sério se tá se envolvendo Essa sedução é o que nos leva ao acasalamento MC Malu lançou esse novo aquecimento Menos soca, soca que essa chota, um pirula dentro Depois sobe com o bundão na pique e começa a sentar De novo, sentar no pau sem parar Pra se exercitar e queimar calor e a Malu PH fez pra tu Se exercitar, joga o bumbum, pra cima da pica E mule, joga o bumbum, bumbum, joga o bumbum, bumbum, joga o bumbum, pra cima da pica E mule, joga o bumbum, pra cima da pica Joga o bumbum, bumbum, joga o bumbum, bumbum, joga o bumbum, pra cima da pica Oh, oh, vem ela senta, ela senta, ela senta na pica Mas que delícia Esse é o WM, sua sequência de rajada É que tu arrumou o problema sério, se tá se envolvendo Essa sedução é o que nos leva ao acasalamento MC Malu lançou, esse novo aquecimento Vendo foca, soca, aquece a chota, o peru lá dentro Depois sobe com o bundão na pique e começa a sentar Sentar, no pau sem parar Pra se exercitar e queimar caloria Malu PH fez trato, se exercitar, joga o bumbum Por cima da pica, vem mulher, joga o bumbum, bumbum Joga o bumbum, bumbum, joga o bumbum Por cima da pica Joga o bumbum, por cima da pica Vem mulher, joga o bumbum, bumbum Joga o bumbum, bumbum, joga o bumbum Por cima da pica Oh, 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 vem ela senta, ela senta, ela senta na pica 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 Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na pica Vem lá senta, lá senta, lá senta na pica Lá senta, lá senta, lá senta na pica Lá senta, lá senta, lá senta na pica Transcrição e Legendas Pedro Negri